Beleza, minha gente? Boa tarde para você que está aí sempre nos acompanhando. Sejam bem-vindos, um abraço aos amigos que estão sempre acompanhando as nossas mídias. Olha, estou aqui com uma das lideranças do artesanato aqui da nossa cidade de Rio Bonito e nós vamos conversar aqui com você sobre a festividade aqui da feira de um ano do artesanato. Você sabe que já há algum tempo nós temos na Praça Fonseca Portela a Feira do Artesanato. Vamos conversar aqui com alguns artesãos. Nós estamos aqui na Praça Fonseca Portela acompanhando aqui o trabalho deles. Autoridades municipais já passaram por aqui, já teve boa, já teve parabéns. Agora estão só os aniversariantes. Então agora a gente vai conversar com a moçada que efetivamente faz a coisa acontecer. Que são os nossos queridos artesãos. E a minha amiga Fran, uma das lideranças, já esteve inclusive lá no programa Flávia Azevedo fazendo parte conosco lá da programação, falando da feira. Quietinha aqui no seu crochê, minha amiga Cristiane, que também já esteve lá no nosso programa também. E já já a gente passa por ali. Meu amigo Isaías, né? Eu estive lá no Isaías outro dia, lá no ateliê dele, lá na alcina dele, fazendo uma reportagem direta lá na casa dele. Foi muito legal também. Então são artesãos que estão conosco aqui nessa conversa, né? E aí o desafio é o seguinte, eu falei com o Fran que era só para ela dar uma palavrinha, mas não vai ser só isso não. Eu omiti uma parte da informação. O Fran vai ser a nossa Cicerone. Ela vai nos conduzir aqui em cada espaço, apresentando cada artesão, né? E falando aí do trabalho de cada um, né? Vamos usar aqui esse trabalho de assessoria e imprensa da minha amiga Fran, né? Mas antes de mais nada, eu queria que você falasse sobre esse momento, né? Essa celebração de um ano, né? E os desafios e conquistas a partir desse equipamento aqui. É, então, é como eu falei de manhã, é só gratidão, né? Primeiramente a Deus, porque sem Ele a gente não é nada. E depois o apoio que a gente tem, né? Público, porque o poder público a gente precisa dele, né? O espaço, as barracas, mas a gente também lutou muito por isso. Alguém tem que botar a cara para bater, né? Para correr atrás. Então, a gente está aí correndo atrás do nosso local de trabalho. São famílias que estão sendo sustentadas. É pessoas que saíram da depressão graças ao artesanato. Graças à oportunidade de estar trabalhando. Hoje, a gente programou um dia especial para a gente comemorar esse um ano de luta aí. Tem muita coisa para ser conquistada. Nosso ponto fixo, que a gente ainda não tem. Tem muitas outras coisas ainda. Uma lei que nos ampare. Barracas próprias, porque hoje a gente usa barraca emprestada. Mas, graças a Deus, estamos aqui. A gente tem tido apoio na medida do possível, né? Porque a gente sabe também que tem suas limitações. Mas, sou muito grata por todo apoio, por toda a conquista até aqui. E hoje ainda, a gente tem um showzinho agora à tarde, na parte da tarde, com o Luan Charré. Charré, não sei o sobrenome dele, mas a gente vai ter um showzinho ao vivo aqui. Então, a festa ainda vai continuar até às 5 da tarde. Então, galera, olha aí. Você que está de bobeira em casa aí, de repente está com um dia de folga. A chegada aqui na Praça Fonseca Portela, aqui o Luan Charré vai vir aqui fazer uma graça aqui. Luan manda bem, né? É um dos artistas da nossa cidade. E vai estar aqui, é uma das atrações aqui desse aniversário. E é importante, né? Porque o artesanato, ele está ligado à cultura e ao turismo. E como cultura, a gente tem que se unir, né? Tem que se ajudar e dar a oportunidade de estar nesse espaço junto com a gente, né? Comemorando esse ano especial pra gente. Perfeito. E assim, deixa eu... Maurício Gouveia. Abraço, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho seu sempre nos acompanhando. E aí me permitam aqui virar a câmera, né? Pra mostrar pra você e aí Fran vai acompanhar, vai acompanhar aqui, vai acompanhar não, vai mostrar pra você as atrações que nós temos aqui. Fala, Fran. Pode começar. A gente tem a CrisArts, né? Que é a parte de essência, de artesanato com essências, perfumes da Nerilma e da Karina. Elas têm uma lojinha física também, mas elas estão toda terça e quinta aqui com a gente no artesanato, aqui na feirinha. Aliás, é o dia dos namorados, passei por aqui, adquiriu um produto aqui da minha amiga Nerilma. Foi bom, hein? Foi bom mesmo? É. O meu jeito está, eu não quero saber. Não, fez efeito positivo. Foi, excelente. Parabéns, Nerilma. Nerilma pode ser encontrada aonde, Nerilma? Vamos aproveitar aqui pra falar de você. Não, eu digo redes sociais assim, a galera que quiser encontrar seu produto. Perfeito. Show de bola. Parabéns. Obrigada. Vamos continuar com o Fran aqui. Fala, Fran, aqui. Aqui a gente tem a Marilene, que faz crochê. A gente tem bastante crocheteira no nosso grupo, mas cada uma tem essa identidade. Isso a gente tem que trabalhar. Aqui a Marilene, ó, o cartãozinho dela. Chegou o contato dela. Perfeito. E aqui a gente divide as barragas. Então, numa verdade... Aliás, aqui, Marilene, o contato dela de Instagram está até aqui, minha gente. Olha ali, ó. Arroba Marilene7831. Vai, Fran. A gente divide as barragas, todo mundo tem que dividir. E aqui ela está dividindo o Lar Maria de Nazaré, que é uma parte social, né? Que eles têm participação. Aliás, minha gente, prestigiem, viu? Prestigiem. Está aqui o banner do Lar Maria de Nazaré. Tem uma pegada de ajudar lá, né? O que é arrecadado aqui com o que é vendido, né? Não necessariamente os partidos da pera, né? Pessoas que produzem artesanato e que dão no Lar para eles venderem e continuar ajudando o Lar Maria de Nazaré. Perfeito. Informações lá no Lar também. Vamos continuar aqui que tem mais artesanato. Olha aqui os produtos que é colocado aqui. Maristela Carvalho disse aqui, meu orgulho. Você conhece Maristela Carvalho? Artes da Cris, minha gente. Vamos colocar aqui num lugar mais iluminado aqui. Artes da Cris, está o telefone aí, olha. E a Cris é você? Não. Ah, é a outra. E aí, novamente, a Cris está dividindo a barraca. Aí tem a Marlene. Na verdade, a Marlene é a mãe da Bruna, que é a Bruna que procurou muitas peças. Mas a Bruna, por ser menor de idade, a senhora está no colégio. Como é que é, minha amiga? Gira só o biju. Gira só o biju. Beleza. E aí, o biju dela está aqui, né? Não é aquele biju de Lavras, não, gente. É biju de bijuteria, né? Olha aqui. Beleza. Cadê Isaías? O artesão mais antigo da cidade. Cadê Isaías? O Isaías que estava curtindo o solzinho. Chamou ele lá. Isaías foi aquecer o sol ali. Aqui é Isaías e Sérgio, né? Aí aqui é Isaías e Sérgio. Está aqui meu amigo Isaías, conhecido de vocês, que já teve uma outra reportagem nossa, né, Isaías? Então, aqui está o material do Isaías, que é essas peças em madeira, né? E ao lado do Isaías, isso aqui é o quê? Um coador? Isso aqui é uma banca de café. Uma banca de café. Uma banca de café. Uma banca de café. Bacana. Parabéns, Isaías. Aqui nós temos o Sérgio. O Sérgio, ele tem. Ele trabalha com o que ele tem. Tem o que também, que é de ponta dele, que faz o que ele tem, que é um artesão. Mas aqui está falando um pouco também da pegada sobre o turismo e a cultura, né? Como que está interligado. Falando sobre o turismo, focando no turismo, a gente tem agora a lembrancinha de Rio Bonito. Coisa que não tinha antigamente, né? O turista vinha na cidade, não achava. E agora acha coisas relacionadas ao nosso município. Para levar de lembrancinha para onde for, para onde ele for, né? Esse material aqui de bicicleta. Olha aí. Voo livre. Cara, bacana esse. O Sérgio está aqui. Sérgio, onde que a galera encontra você? Sérgio, onde que a galera encontra você? Perfeito. Olha que legal. Olha aí que coisa bacana, pessoal. Muito legal, muito legal. Parabéns, Sérgio. Vamos lá. Continuando aqui. Já tem alguma coisa aqui do dia dos pais, né? Que eu estou vendo aqui, ó. É, já tem coisinha do dia dos pais. Aqui, ó. Bacana. E você divide a barraca com a nossa amiga que esteve lá na rádio, né? É, meu braço direito. Está aqui a Michelle. Michelle está ali, ó. O que está saindo aí, Michelle? Um abração. Um abração. Chaveirinho. Ah, é um chaveiro. Ah, bacana. Bom te ver, Michelle. Vamos lá. Agora a gente está aqui com Dona Natália e com o Dastra. Dona Natália, que também é uma artesã antiga da nossa cidade. Que faz isso com o Chico lá. Perfeito. E aí, gente? Minha amiga, minha amiga Natália, né? Fica em pé aqui, Dona Natália. A gente vai fazer aqui uma. Natália, eu tenho que fazer uma. Ó, Dona Natália, eu tenho que fazer. Eu vou até virar aqui as imagens, porque eu tenho que fazer um registro especial. Que idade tem, Dona? 78 anos. Se eu chegar 78 fazendo trilha com a saúde, Dona Natália, eu estou bem, né? E aí, Dona Natália falava conosco aqui mais cedo que ela, principalmente para ajudar a neta dela na faculdade, né? E ela está aqui vendendo seus produtos. O que é que tem aqui, Dona Natália? Fala para a gente aí. Os paninhos de prato aqui? Um pano de prato, jogo americano, caminhos de mesa, tem lençolzinho para neném, a almofada que nós estamos aqui fazendo. E aí, as pessoas chegando aqui encomendando também pode ser? Ah, queria isso, queria aquilo e tal. Se for uma coisa mais simples, pode. Pode, né? Hoje eu não pego muito difícil, não, porque dá muito trabalho, né? Eu tenho tempo dentro da barraca também. Aham. E a maior parte, depois da colagem, é as máquinas de costura, então eu não posso trazer. Perfeito. 78 anos, quanto de artesanato? Quanto fazendo essas atividades? Eu acho que tem uns 6 anos. É? Mas não fazia desde menina, não? Isso na minha casa, aqui na barraca. Não, não, eu digo na casa da senhora, pra senhora. Isso é desde criança, né? Ah, 12 anos já ajudou minha mãe. Tá aí, gente, ó. Olha a pegada histórica aí, ó. A mãe da dona Natália costurava para Astério Alves de Mendonça, que dá nome a escola e uma das praças da cidade. E aí você começou, a senhora tinha entre 10 e 12 anos, mais ou menos? É, até os 9 anos. 9 anos. Então, de 78 anos que ela tem, 70 dedicado aí às artes manuais. Mais ou menos isso. Tá vendo, gente? É isso. Obrigado, Natália. Parabéns e saúde. Obrigado. Do lado da Natália tá aqui a minha amiga Dáfila. O Rogério tá ali na segurança, né? O RB do Rogério. Rogério tá fazendo alguma coisinha ou tá só na segurança, Dáfila? Ele apoia, sempre me incentivou. O que que tem aí, Dáfila? O que que você produz aí? O que que tem aí, Dáfila? O que que você produz aí? O que é que é o nome? RB. Não, não, não. O A. Amigurumi. Amigurumi. O que é até que traz crochê. Ah. Mais uma agulha de crochê. Como é que funciona? Como é que é isso, exatamente? Um regalinho. Gostei do negócio, cara. Rogério, eu quero ver você fazendo um amigurumi desse aí, Rogério. Esse é um trabalho... Hã? Um artesanato de... De mão cheia, né? Rapaz. É que ele é japonista, né? Um trabalho de... Da onde surgiu, né? Veio o Japão. Mas da onde vem o material, eu consigo fazer só a parte inicial, né? A parte inicial que é trazer a linha, né? Aham. Aí você vai ali na loja comprar, né? É a sua parte, né? É a sua parte, né? Eu trago a parte bruta e ela vai. E o incendio. Ô, Daphila, pelo menos essa parte de ir na loja comprar, ele faz bem, pelo menos? Faz, né? Ah, então tá. Aí depois utiliza a agulha de crochê. Agulha de crochê normal, né? E daqui você vai seguindo receitas, né? Olha esse Jesus Cristo aqui, que bonitinho, cara. Que legal, né? Que maneiro, Daphila. Parabéns. Sim. E aí, repetindo pra achar vocês na rede social. Beleza. Aqui. Show de bola. Fran, vamos lá. Cada coisa bonita, né, Fran? Vocês são férias. Terça-feira também. Beleza. Tá aqui a minha amiga Fátima. Crochetando com Amor. Aqui tá o telefone. Fátima, é você? É isso? Nas redes sociais tem também Instagram, alguma coisa assim, Fátima? Onde que a gente acha lá? É Fátima também? Como é que é? Fátima doces? Ah, tem bolo de doce também? É mesmo, né? Essa é a parte que eu gosto mais. É a parte de comer, né? Obrigado, Fátima. Parabéns. Tá aqui o material que a Fátima produz. Muito legal. E do lado da Fátima? A Ana Shirley, que trabalha com MDF, com reciclagem também. Agora ela também dá pra ser sólido de corda. Aqui também trazendo a pegada do círculo. Ela também dá pra ser sólido de corda. Aqui tem outra chave. Opa, olha aí que legal. Bacana. Mais outro aqui. Isso aqui pros motociclistas. Bom. Ali a galera do Vô Livre. Isso aí você produz ou você pega com o Sérgio e aí dá um incremento? Como é que é isso? Não. Quem faz o Sérgio é aquela outra pessoa. Aquela mente pra mim. É. A gente trabalha e faz a nossa arte. Ah, perfeito. Olha só, gente. Olha a união fazendo a força aí, né? Alguém produz, ela aqui dá um incremento. Bacana. Onde que a gente te acha nas redes sociais? É, o Instagram, nas redes sociais, fora e o WhatsApp. Pode deixar o número aí. Que corre é 21-995-44-1551. Beleza, minha gente. Olha aí. No Facebook também. Aí o material das nossas amigas. Parabéns, viu? Muito bom. Agora. Que também faz, ó, fez também amigurumi. Não tá bocejando agora não, né, Cristina? Agora eu também. Ah. E ela tá dividindo com a Camila, que também trabalha com biju e missão. Camila, que eu levei um cordão dela também lá no dia do meu namorado. O negócio funcionou. Tá bom, Camila? Tá bom. Essa sua namorada meia. O que foi? Meninas, vamos lá. Onde que a gente acha vocês? Primeiro, primeiro. O que você tá fazendo aí, Cris? O que é isso aí? Não, o que que tá saindo aí? O que que tá saindo aí? O que tá saindo aí? É. Aqui vai ser um card. A gente vai lá na página, tá? De p.mãe para p.mãe, tá? Vocês vão ver esse card que é maravilhoso. Isso aí é muita saída desse card. O que é mais uma e uma resta? O que hoje foi... Coloquei hoje na página. Olha a gente. É primeiro aí. Esse aqui é o que você tá vestido lá na foto, né? Isso. Esse foi o de ontem, que saiu ontem na página. Esse aí, é o primeiro que tá saindo hoje. Tá bom? Então, vão lá na página, pedidos, pode ser feito por lá ou pelo WhatsApp, que é 9, 10, 22, 10, 24, não pode ser feito pelo WhatsApp. E é isso aí, gente, quinta-feira, terça-feira, estamos aqui fazendo a nossa parte. E aí, minha amiga? Isso aí, eu sou aqui da parte de sangra, já pensaram? Não, sem problema. Então, aqui as piçangas, os acessórios, os laços. Isso, tem cordão ali, aqui é a parte toda, gente. Muito legal. Vem pra cá, Camila, mostra pra gente aqui, como é que é isso? Vem cá que eu vou ser... Isso, aqui é a parte adulto, né? Essa parte de cima que eu tô mostrando é o quê? Aqui é a parte adulto, adolescente, né? Aqui, aqui, são os cordões mais arrumados com corda. Ah, perfeito. Adulto também, tem todos esses modelos. Aqui já é a parte infantil. Ah, sim. Aqui é toda a parte infantil, tem outros linhos aqui. Aqui tem chaveiros. E é isso, tem arco ali. Faço personalizado. Bota o nome do cordão, bota o nome do chaveiro. Bota o celular. Bota o celular. Bota o celular. Parabéns. Muito bom. Cris, obrigado também. Valeu. Fran, vamos lá. Olha, dando um tapa especial, dando um verde aqui, um brilho na feira do artesanato. Tá o meu amigo aqui, esqueci seu nome. André. Convidado especial hoje. Convidado especial. Cadê a pequenininha, André? Tá em casa. Não trouxe o pequenininho. André trabalha com cactos, com plantas em geral. Tá sempre na feira do Produtor Agro. Onde que a moçada encontra você na rede social? Facebook. Facebook? Isso. Nome? Minicloral e bem-estar. Show de bola. Então tá aqui, olha, o produto aqui, os produtos do André. Parabéns pro André. Mandando sempre bem. Olha que rosa bonita essa aqui. Tem a amarela, tem a mais rosada. Bem legal. Voltemos ao artesanato, Fran. Olha, tem crochê aqui também. Tem esses fantasminhas aqui lá do Herculoide, que eu assistia quando era criança, né? Parece que é as fantasminhas do Herculoide. Parece também aquele, tem uns cupcakes que o pessoal coloca com as frasezinhas bonitinhas, né? É, ou o Florco, ou o Bento, né? Ela tá na moda agora. Tá na moda, é. Isso, no Instagram, é. Então a senhora é? A Sônia. Sônia. Rede social, dona Sônia. O pessoal tinha que encontrar. Instagram, Facebook. Não tem? Precisa providenciar pras encomendas chegarem, hein? A Gabi também foi junto com ela, filha dela. Aqui é a? Elisângela. A galera te encontra onde na rede social, Elisângela? Gol de bola. Tá aqui o material da Elisângela. Olha aí, que bacana. Obrigado, meninas. Parabéns. Agora a gente vai pro Arte de Arte mais sobre o mercado. Tem uma coisa mais arrumadinha. O trabalho da Arte. Hoje a minha dela trabalha junto com ela. A parada é a seguinte, gente. Se tem Arte, tem Ariella em Lefay. É, se tem Arte, tem Ariella, né? E tá aqui representando a mãe dela. Olha que bacana isso aqui, cara, olha. Aquele protetor de bolo pra não deixar a mosca sentar. E com uma pegada bem, bem... Olha isso aqui, que legal, olha. Muito, muito legal. Flávia manda, manda sempre muito bem. Mexedor de sucos aqui, extremamente estiloso. Muito bacana. E onde que a gente acha os produtos de Flávia, Ariella? Pra baixar no Instagram, Flávia Denise Home Art. Flávia Denise Home Art, tá aqui. Muito legal. Do lado dela? Do lado, a Suelen Pitonga. Ela trabalha com o pio de malha, crochê, amigurumi também. Olha aqui. Olha que legal esses detalhes aqui. Aqui com a imagem de Nossa Senhora. Aqui, acredito que o Espírito Santo. É isso? Sim. Olha aí que legal. E onde que a gente acha você, minha amiga? Aqui, toda terça e quarta quinta-feira. Aqui na Praça Conceca Portela. E o Instagram é Trapilho Ateliê. Trapilho Ateliê. Mas de trapo não tem nada, tá, minha gente? Trapilho Ateliê. Mas de trapo não tem nada. Só tem um negócio bonito aqui. Obrigada. Parabéns, meninas. Obrigada, obrigada. Show de bola, cara. Aqui minha amiga Neuza. Eu aprendi o nome agora do negócio. Amigurumi, é isso? Amigurumi, é isso? Então, esses que a... Tá vendo só como é que a live vale a pena? Tô até aprendendo o nome aqui, ó. Eu não lembrava desse... Nunca tinha ouvido falar desse negócio de Amigurumi. Se eu vi, não lembro. E a Andréia, tá junto com ela, que faz trabalho com o feltro, é voltado pra... Essa boneca é uma boneca. É uma boneca. É uma boneca. É uma boneca. Aí tem... É porque a pessoa gosta muito. Livro sensorial, caneta de EVA. Essa boneca é sensacional. É pra contação de histórias. Essa boneca é aquela que vira outra? Quando... 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 Chapeuzinho vermelho, o Lobo Mal do outro lado? Ah, não. É a vovó. Ah, é o Lobo Mal vestido de vovó. Olha que legal, cara. E a vovó, rapaz. Numa mesma boneca... Ou seja, minha gente, presta atenção. Deixa eu virar pra mim aqui, que é importante isso. Olha só, você que dá uma boneca dessa pro seu filho, pra sua filha... Você dá logo três presentes de uma vez, entendeu? Em janeiro, aí já vale. Pro dia das crianças, pro aniversário, já tudo. Porque vai três juntos. Vai Lobo Mal, vai tudo junto. Muito, muito, muito legal. E... Deixa eu começar aqui com você, Neuza. Onde que a galera te acha na rede social, Neuza? Sim, me acha no Instagram, tá? Arroba Maria Evangelista Almeida. Maria Evangelista Almeida. Olha que produto bacana que ela tem aqui. E você, minha amiga? Não tem rede social? Ah, eu já ia brigar com você. Olha aqui. Entre linhas e cortes. Olha aí, pessoal. Entre linhas e cortes. É minha amiga? Andréia. Andréia lá de Catimbau, né, Andréia? Mãe da menina lá que estava aqui. Ah, Andréia. Agora que eu estou lembrando de você. Parabéns, Andréia. Sucesso. Aqui? Aqui nós temos a Adriana, que eu não sei por onde anda, e a Suelen. A Adriana também faz trabalho com o Pelcro, né? Olha que legal isso aqui. Isso aqui é uma tampa de tinta, de latão de tinta. Ela é material reciclável, né? Legal, cara. Só um minuto. Andréia? Dani Monteiro passou aqui mandando um beijo para você aqui no Ao Vivo aqui. Manda um beijo para ela também. Aí, Dani. Um beijo para você. Vamos lá. Cadê a moça daqui? Foi almoçar? Ah, tá. Aí tem chaveirinho de feltro. Esse quadrinho aqui que também é reciclagem com CD. Isso aqui também é legal, ó. Descanso de panela com tampinha de garrafa. E bonitinho, né? Muito, muito bom. Muito legal, galera. Olha. E aqui é a minha amiga da família Avelar, né? Representantes legítimos de Boqueirão. Filha de Marlésio. Meu saudoso amigo. Fala aí, Suelen. Tudo bem? O que a galera encontra aqui, Suelen? Vem para cá, Suelen. Vem aqui na frente e mostra aqui seus produtos para a moçada. Lembrando, pessoal, que a Suelen no artesanato e a Betânia no bolo, hein? Nos doces. O que é que tem aí, Suelen? Tem um dia para a Suelen vim para a criança. Vou colocar mais de novo aqui a roupinha de Barbie. Coneca. Uma novidade minha. E as roupinhas aqui, né? Todos os postos aí. É a novidade aí. E aí, eu faço aqui. Fala legal de nós aí. Nossa garotada aí. Olha aí, pessoal. É a novidade. Qualquer coisa é só entrar em contato. Bacana, muito bom. Parabéns, Suelen. Obrigada. Fran, eu queria aproveitar a oportunidade. Vamos chegar para cá para a gente fugir do som alto ali da... Do meu amigo ali. Eu queria que você falasse a importância desse... Dessa iniciativa para vocês, artesãos, né? O que significa isso? A título de ganhar visibilidade para o trabalho, né? Fala um pouquinho disso. Vamos andando, vamos andando. É extremamente importante, né? Porque é um espaço que o artesanato nunca teve na cidade. É envolvendo independente do governo. Mas eu acho que outro governo não teve. E a nossa intenção é que isso ultrapasse essa linha, né? Vamos entrar aqui. Que venham outros governantes, venham, né? Se pesquisar e sair. Mas que a gente continue com esse espaço. O artesanato tem muito... É muito estalentoso, entendeu? Eu sou muito grata a todo esse espaço que está sendo dado a gente. Claro, a gente tem que ter essa gratidão eternamente. Porque é o que eu falei, né? São pais, mães de família. São pessoas que saíram de depressão. Eu, durante muito tempo, fiquei só vivendo disso aqui. Por mais que às vezes a gente venha para cá, passe isso e não venha a nada. Mas a gente ganha visibilidade. É a nossa ventrinha. Então, meu trabalho tem sido muito mais conhecido agora do que antes, né? Então, o nosso sonho é que isso continue para sempre. Uma pergunta importante é que você é uma das lideranças dos artesãos, né? De repente alguém que está em casa, que faz alguma coisa, que a gente ainda não conhece, que não está no grupo. E a revista está precisando de uma graninha extra, né? Como é que a pessoa faz para poder entrar nesse... Desde que ela faça o artesanato e ela mora aqui no município, ela pode estar me procurando. Ou aqui na terça ou na quinta pode chegar aqui na pracinha, pedir meu contato e entrar em contato comigo. Ou está procurando a Raíssa da Secretaria de Cultura, porque a gente trabalha muito em conjunto, né? É o que eu falei também mais cedo, a gente é parceiro, a gente tem que ser parceiro. Então, a Raíssa da Secretaria de Cultura, aqui na pracinha da antiga prefeitura, que ela também vai estar passando o meu contato. Porque essa parte de gestão, quem recebe esses artesãos, quem faz a avaliação, sou eu junto com ela também. Porque tudo passa por eles também. Mas é toda essa gestão toda comigo. E aí é só me procurar, que eu vou passar as informações, nós temos algumas regrinhas, nós temos as escalas que são feitas no dia, horário marcado. Desde que faça o artesanato que produz aí, que mora no município, pode vir aqui e se juntar a nossa família. Perfeito. Franciane, obrigado. E meus cumprimentos para vocês, para todos os artesãos. Está ok? Está aí, gente. Obrigado. Está aí, gente. A Feira do Artesanato, aqui em Rio Bonito, todas as terças e quintas-feiras. Você pode passar por aqui e prestigiar atividades de variadas, variados segmentos, e aqueles que se repetem sempre com uma pegada diferente para cada um. Eu estou aqui na Praça Fonseca Portela, no centro de Rio Bonito, acompanhando aí essa atividade de um ano dos nossos queridíssimos feirantes, artesãos, aqui na Feira do Artesanato. Terças e quintas-feiras eles estão aqui. Nas segundas e quartas-feiras é a galera da pecuária, da agricultura, né? A Feira do Produtor Agro, as segundas e quartas, as terças e quintas o artesanato. E na sexta-feira nós temos a Feira da Gastronomia, que é a moçada que trabalha com aquelas coisas gostosas, né? É sempre sexta-feira na parte da tarde. De segunda à quinta, a Feira do Artesanato e do Produtor Agro é pela manhã e um pouquinho da tarde. Mas a Feira Gastronômica da sexta, ela funciona na sexta-feira após o almoço, é a partir de 2h30, 3h, né? É só para dar essa orientação aí para vocês. Então, um abraço grande aos amigos que estão sempre nos prestigiando, né? E a gente vai finalizando por aqui a nossa conversa, aqui no centro de Rio Bonito, na Feira do Artesanato. Parabéns a todos os artesãos. Fica de fundo ali a imagem da feira e você é bem-vindo sempre aqui. Vai comprar um presente, vai para fora do município, vai em outro estado, em algum outro lugar. Quer levar uma lembrança de Rio Bonito? Quer levar um presente para alguém? Eu, por exemplo, tenho muitos amigos que não precisam de nada. Não vai dar o que para esse cara de presente. Então, passa por aqui, leva ali o produto do artesanato de alguém, né? E certamente você vai agradar a quem você for visitar, né? Tem para todos os gostos, tem para todos os estilos. Toda terça e toda quinta-feira aqui no centro de Rio Bonito, os nossos artesãos estão aqui. Não são só esses, nós temos outros, né? Eles trabalham no esquema de rodízio para poder todo mundo ter a oportunidade de passar por aqui e ter o seu produto exposto. Então, parabéns a todos. Um abraço grande aos amigos que estão nos acompanhando, nos prestigiando. Um beijo no coração. E a gente vai ficando por aqui. Parabéns a todos os artesãos. Meus cumprimentos à galera aí da Prefeitura de Rio Bonito, ao secretário Janderson Muniz, de toda a sua equipe, o prefeito pela iniciativa, né? A gente sabe que tem muita coisa para melhorar no município, viu, minha gente? Tem bastante coisa para ser consertada, né? Algumas coisas que nós estamos ansiosos para verem funcionando e ainda não estão. Mas tem coisas interessantes acontecendo e aquilo de bom que acontece precisa ser noticiado também, né? Então, um beijo grande no coração de todos, sobretudo dos nossos artesãos. Que se não for a animação, eles acreditarem, eles virem para cá com seus produtos, a feira não acontece. E aos clientes, né? Aqueles que vêm comprar também, esse pessoal é fundamental. Se não tem você para adquirir os produtos, também não existe razão de ter a Feira do Artesanato. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho. E a gente vai ficando por aqui. Hoje é 4 de agosto de 2022, aqui direto do Centro de Rio Bonito, da Praça Fonseca Portela e da Feira do Artesanato. Valeu, gente? Abraço grande. Um beijo no coração. Chequem com Deus.